É Tokusatsu, e no vídeo de hoje, falo de um ator que interpretou um personagem na série O Fantástico Jaspion, que vivia em busca do Pássaro Dourado. O personagem é o professor Kenichiro Onambara, e o ator é o senhor Issao Sasaki. E antes mesmo de atuar como Nambara e o Fantástico Jaspion, o senhor Issao Sasaki já era um cantor de renome lá no Japão. E o seu primeiro disco de vinil foi gravado em 1960, pela Nippon Columbia, com muita influência de um cantor americano, que mexia muito com as pernas e deixava as mulheres eufóricas. Kinsao Sasaki também foi dublador, cantou temas de animes, e ele também interpretou temas de séries Tokusatsu. E em Tokusatsu, ele interpretou o tema de abertura da primeira série de Super Sentai, Himitsu Sentai God Ranger. A abertura de outro Super Sentai, Jaka Dengeki Tai. Uma outra série pertencente à franquia Metal Hero, que foi exibida no Brasil, Metalder, o Homem Máquina. Metalder, o Homem Máquina. Também interpretou o tema de The Caranger. E em 1985, ele entrou para o elenco da série O Fantástico Jaspion, para interpretar o professor Kenichiro Onambara. Que depois de estudar alguns livros de mitologia, e ter alguns sonhos estranhos com um pássaro, ele ficou bicecado pela lenda do pássaro dourado. E ele entrou na série O Fantástico Jaspion, a partir do episódio 15, e o vilão Magaren, filho de Satangos, toma conhecimento disso, e chega a oferecer um bilhão de ienes para ajudar o professor na busca pelo pássaro dourado. O que é isso? Aqui está um bilhão de ienes. Agora se o senhor me levar para o local e encontrar o pássaro, eu pagarei mais. Mas não é um mau negócio, professor Nan. Nambara não aceita, e fica aliado de Jaspion. Paz na Via Láctea. Exatamente. Precisamos do pássaro dourado, para poder destruir Satangos. Você quer dizer então que Satangos é um demônio? É, isso mesmo. Quem dublou a voz de Nambara aqui no Brasil, Armando Tiraboshi. E depois do seriado Jaspion, o senhor Sasaki, em 1993, atuou em Kamen Rider Zio, como o doutor Motizuki. E quando atuou em Jaspion, o senhor Sasaki estava com 43 anos de idade. Ele nasceu em Tóquio, no dia 16 de maio de 1942. E hoje em dia, ele se encontra com 79 anos de idade. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, fique em paz e até mais. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.